O que é o astral superior? Ao astral superior, grande foco, força criadora, nós sabemos que as leis que regem o universo são naturais e imutáveis e a elas tudo está sujeito. Sabemos também que é pelo estudo, raciocínio e crescimento derivado da luta contra os maus hábitos e as imperfeições, que o Espírito se esclarece e alcança a maior evolução. Certos do que nos cabe fazer, e pondo em ação o nosso livre arbítrio para o bem, irradiamos pensamentos aos Espíritos superiores, para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Ao nosso presidente astral, João Cotas, grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores para que a luz se faça em nosso espírito e tenhamos consciência de nossos erros, a fim de evitá-los e nos fortalecer para praticar o bem. Bem, amigos, é uma satisfação declararmos aberta esta reunião pública à distância da nossa filial Providence, que fica no estado de Rhode Island, nos Estados Unidos, e estamos, como todos já sabem, falando para todo mundo através da nossa página no Facebook e também no nosso canal no YouTube. Sejam todos bem-vindos, após fazermos a limpeza psíquica, quando, então, estamos fortalecidos espiritualmente, com naturais fluidos trazidos pelas forças superiores que nós atraímos e, assim, todos nós revigorados, para podermos, então, absorver melhor os conhecimentos da espiritualidade explanados, divulgados, defendidos pelo racionalismo cristão. E hoje nós vamos nos utilizar de uma orientação de Humberto Rodrigues, que vamos ler no final, para fazermos os nossos comentários e, assim, podermos desdobrar ainda mais esses magníficos ensinamentos que têm nos trazido o nosso mestre da espiritualidade, o grande humanista que foi Humberto Rodrigues, hoje presidente astral do racionalismo cristão. E ele começa dizendo, nesta judiciosa orientação, que as pessoas se ligam demasiadamente nos sofrimentos, nos reveses, nos infortúnios, nos desatinos, que são, normalmente, amplamente divulgados pelos meios de comunicação. E aí, cabe, então, nós fazermos este comentário, esta análise, porque, quando o ser potencializa, podemos assim dizer, os sofrimentos, evidente que eles causticam, que eles doem a alma, como se diz, mas, muitas vezes, são para alertar, são para trazer à tona da vida do ser humano fatos que, às vezes, estão esquecidos, noutras estão negligenciados, diferenciados, outras são fruto do mau uso que o espírito possa estar fazendo do seu livre-arbítrio, mas, de todas elas, de todas as situações que Humberto Rodrigues menciona, os sofrimentos, os reveses, os infortúnios, diríamos nós, as infelicidades que muitos passam, são oportunidades. Quando o ser se esclarece espiritualmente, quando ele abre a sua mente para uma observação da vida num aspecto mais amplo, ou seja, ele deixa de focar somente as questões materiais e ele observa que existe algo ali, além da matéria, a incitar, a movimentar, a dar vida à matéria, sem dúvida nenhuma, esse despertar vai também, diante destas situações, dos reveses, dos infortúnios, dos desatinos, promover nesse espírito a consciência do que ele é. Mais do que isso, vai proporcionar ao espírito oportunidades para que ele retire do seu âmago, que ele retire do seu subconsciente, ou do corpo fluídico, como afirma o racionalismo cristão, que é a mesma coisa, as mazelas, os reveses, muitas vezes, eles são fruto também dos erros cometidos e aí o espírito vê estas situações de reveses como oportunidades para ele exercitar, então, a sua força de vontade, o seu autodomínio, a fim de que, consciente de que ele tem valores. Todos têm, amigos. Todos têm. Esses valores são intrínsecos das emanações da inteligência universal, ou seja, todos nós, como parcelas da inteligência universal, do grande foco, como queira, e jamais nós nos separamos. As pessoas, às vezes, se enganam quando, ao estudarem a espiritualidade e, num primeiro momento, acharem, e é normal que isso possa acontecer, que são parcelas individualizadas, individualizadas para responsabilidade, individualizadas para assumir o seu livre-arbítrio, mas jamais separadas. Nós não nos separamos porque somos, então, emanações. E uma emanação, ela nunca se separa de quem a emana. Portanto, nós estamos interligados com a inteligência universal e, por consequência, nós estamos interligados entre nós. Nós somos seres interdependentes. Portanto, estas situações de dificuldades, de reveses, que exigem luta, elas fazem com que o ser retire de dentro dele aquilo que ele precisa melhorar. Vejam, então, o lado positivo, o lado bom das situações que muitas pessoas reclamam, que as pessoas maldizem quando elas deveriam refletir. E o espiritualista reflete, e o espiritualista compreende, o espiritualista, ele, então, coloca a lupa da inteligência, do raciocínio, da lógica, da percepção, da concepção ou da criatividade, como queiram, que são os atributos espirituais, dentre outros, para poder, então, fazer com que o problema seja resolvido através da sua capacidade de solução. Existe um ditado que é muito comum entre nós, racionalistas cristãos, que diz o seguinte, nenhum fardo nos é colocado sobre os ombros, claro, de forma figurada, que nós não tenhamos capacidade de carregá-los. O que significa esse ditado? significa que nós temos, sim, capacidade de enfrentar todas as situações pelas quais nós passamos. Mas o que é necessário para que a gente consiga isso? Por que muitas pessoas fracassam? Porque não são esclarecidas espiritualmente, não se abrem, portanto, para a espiritualidade que o racionalismo cristão nos mostra de forma tão simples, de forma tão objetiva, para que nós possamos, então, encontrar as soluções, encontrar as saídas. E Humberto Rodrigues, nesta orientação, ele fala exatamente isso quando o ser humano enfrenta as situações que ele está, na verdade, sendo provocado para utilizar-se dos seus atributos espirituais e através, como dissemos, do raciocínio, do domínio próprio, do controle íntimo, ele evita outras atitudes impensadas, ele dá um freio, portanto, na sua vida, no sentido de não errar mais. E o que dizem as nossas irradiações? Não é exatamente isso? Nós podemos identificar dentro de nós, com toda sinceridade, não existe ser mais sincero com você do que você mesmo. Seja sincero com você, não se iluda, não se engane. E, assim, você, olhando para dentro de si, como nos ensinam as irradiações, você estará identificando os erros para não repeti-los, para evitá-los. e, ao evitarmos os erros, o que acontece? Nós nos fortalecemos. Nós ficamos de bem com a nossa consciência. E, ao evitarmos, portanto, a repetição de erros, nós nos fortalecemos espiritualmente, amigos, esta visão que está faltando ao mundo, este esclarecimento que nós, racionalistas cristãos do mundo todo que estão nos acompanhando agora, temos a responsabilidade com cautela, com cuidado, com respeito, mas temos a responsabilidade de disseminar, de transmitir, principalmente, através dos nossos exemplos, porque, de nada adianta as pessoas dizerem para outrem fazerem isso, fazerem aquilo, se elas não fazem. Como uma pessoa pode falar sobre família se ela não tem? esta condição para poder, então, entender a complexidade de uma família, os espíritos que ali se agrupam, porque nós evoluímos em grupo, não tenho dúvida disso, mas, pelo esforço individual de cada um, nós somamos dentro de uma família, então, como uma pessoa pode falar, repetimos, sobre família se ela não vivencia essa experiência, se ela se anula e permite que anulem esta possibilidade magnífica criada pela inteligência universal. Portanto, amigos, o ser, quando ele tem esse esclarecimento, ele raciocina, como falávamos, ele se equilibra psiquicamente, e aí, ele utiliza de forma adequada todos os seus atributos espirituais, que nós que estudamos o capítulo 4 do livro Essencial Racionalismo Cristão, 45ª edição, conhecemos bem quais são esses atributos, mas não basta conhecê-los, é preciso exercitá-los, é preciso colocá-los em prática, e é exatamente isso que nos diz Humberto Rodrigues, que à medida que nós vamos, então, utilizando-nos dos nossos atributos de forma adequada, de forma honrada, de forma correta, nós, então, temos tranquilidade espiritual, porque sem tranquilidade espiritual não é possível, é impossível que o ser consiga, portanto, realizar-se, e ao realizar-se, ou seja, ao dominar, a si mesmo, ao colocar em prática os seus valores de honradez, de dignidade, a soma dos seus atributos, que é o seu caráter, jamais se deixar levar por erros, por omissões, por corrupção, então, quando assim age, o espírito está no caminho retilíneo da sua evolução espiritual, e não existe felicidade maior do que poder ter a tranquilidade da sua consciência não lhe causticando para, então, se sentir bem, e falávamos, antes do início desta reunião, aqui com os amigos, através do Zoom, que a felicidade, também, de nós estarmos no racionalismo cristão, de nós praticarmos esses ensinamentos, não existe perfeição dentro da humanidade, sabemos disso, mas, como dizia Humberto Rodrigues, nós temos que nos esforçar ao máximo para errar o mínimo, então, quando nós temos a felicidade de poder ver mais pessoas se esclarecendo, e estas reuniões, através, então, da internet, estas reuniões públicas à distância, têm nos proporcionado estas condições, e a gente vê o esforço, a luta, o denudo dos amigos de todo o mundo, em especial, aqui estamos falando da filial Providence, das filiais dos Estados Unidos, que são guerreiros, que são pessoas aguerridas, mulheres valorosas, mulheres lutadoras, homens dignos, e têm conduzido o racionalismo cristão para dar exemplo a este povo tão trabalhador que é o povo americano, e os amigos se somam, portanto, a esse trabalho, mas é o trabalho da espiritualidade, é o que vocês estão fazendo aí, portanto, estejam cada vez mais unidos para poderem concretizar este sonho, podemos assim dizer, porque sonho sem ação é devaneio, e as forças superiores planejam, e como vem planejando há muito tempo, para que o racionalismo cristão cresça na América, cresça na Europa, cresça também em países como Cabo Verde, como Angola, e tantos outros países que nós estamos, e claro, o nosso Brasil imenso também, pessoas de toda parte que nos acompanham agora, portanto, quando o ser tem essa tranquilidade, não há dúvida nenhuma que ele realiza, mas é preciso, o estudo da espiritualidade, e quando nós falamos do estudo da espiritualidade, nós não falamos em cátedra, nós não falamos em academia, nós falamos em prática da vida, é ler, analisar, o que diz, por exemplo, o nosso livreto Conceitos, o nosso livro Racionalismo Cristão, e tantas obras que desdobram esses magníficos ensinamentos contidos nestas obras, e colocar em prática, analisar e colocar em prática, no dia a dia, no seu relacionamento, com a sua esposa, com seu marido, com seus filhos, com seus netos, com seus avós, com a sociedade, ser respeitoso, ser cordato com aquilo que é certo, com aquilo que é honesto, mas repudiar com dignidade, veemência, tudo aquilo que fere a dignidade humana, portanto, quando o espírito se desprende da matéria física, como diz Humberto Rodrigues, ele, sem dúvida alguma, se sentirá feliz, e esse desprendimento não é de uma hora para a outra, isto se dá progressivamente, ele vai falar sobre isso, então, por que se dá progressivamente? Porque nós trazemos para o nosso corpo fluídico matéria fluídica relacionada às nossas atividades, às nossas faculdades, àquilo que vamos exercer, e quando deixamos os nossos corpos físicos, nós devolvemos, podemos assim dizer, essas matérias fluídicas para os seus respectivos locais das dimensões espirituais relacionadas ao planeta Terra, então, esse desprendimento é lento, mas é eficaz quando se tem esclarecimento, quando se tem a consciência tranquila de que se cumpriu bem com os seus deveres, e finaliza Humberto Rodrigues falando da importância de bem aproveitarmos a nossa estada neste mundo, porque a vida física, amigos, é muito curta, ah, 80, 90, 100 anos, é muito pouco ainda diante da eternidade da vida, daí, ser impossível aqueles que raciocinam negarem a existência de múltiplas vidas, o fazem por interesses, exclusos, muitos, mas, aqueles que raciocinam, aqueles que estão do lado da verdade, sabem perfeitamente o quanto nós aqui já estivemos e aqui voltaremos, se necessário for, enquanto houver afinidade, enquanto houver, portanto, este apego à matéria ou enquanto houver lições neste mundo que só poderemos aprender aqui neste mundo, ou seja, num mundo de escolaridade, mas, quando nos desprendermos de tudo isso, quando nos desapegarmos de tudo isso, quando essas lições forem bem introjetadas no nosso caráter, sem dúvida nenhuma, não necessitaremos mais de um corpo físico, portanto, são estes magníficos ensinamentos de Humberto Rodrigues e vamos, na sequência, ler para vocês, para que vocês absorvam ainda mais a beleza do conhecimento da espiritualidade que o racionalismo cristão nos proporciona. Ao astral superior. grande foco de vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores, para que a luz se faça em nosso espírito e tenhamos consciência de nossos erros, a fim de evitá-los nos fortalecer para praticar o bem. Bem, vamos ler, então, a orientação de Humberto Rodrigues, que foi objeto dos nossos comentários durante esta reunião pública à distância da filial Providence. Há pessoas que se ligam demasiadamente aos sofrimentos, reveses, infortúnios e desatinos humanos divulgados atualmente pelos meios de comunicação, a ponto de se entristecerem de tal forma que passam a enxergar a vida desprovida das cores que avivam o semblante ao criarem quadros mentais fluídicos carentes de energia espiritual. É o momento em que as pessoas espiritualmente enfraquecidas devem reagir. Um bom começo é procurar entender o próprio comportamento, analisando os pensamentos e sentimentos, a forma como lidam com as situações cotidianas e tratam os semelhantes, reconhecendo o que trazem no âmago, os valores que revelam a essência que são como espíritos em evolução na Terra. Estarão aptas a serem melhores a cada dia ao reconhecerem que os desejos e as ambições, os atrativos materiais e tudo que a maioria dos seres pensa ter valor real, não passam de ilusões efêmeras da vida, pois nada acrescentam ao patrimônio espiritual. Ao longo da existência, o ser humano enfrenta situações que provocam o uso dos atributos espirituais, seja do raciocínio para encontrar soluções adequadas aos problemas por que passa, do domínio próprio que assegura o controle íntimo que evita as atitudes impensadas, ou do equilíbrio psíquico revelador de bom comportamento. Como utilizar de forma adequada esses e tantos outros atributos com tranquilidade espiritual? Isso é possível com o estudo da espiritualidade. O esclarecimento espiritual recomenda educação, disciplina e vontade no governo dos pensamentos e o entendimento das leis evolutivas, pois a falta de sua compreensão é motivo frequente de desequilíbrios psíquicos. Depende, então, do conhecimento da espiritualidade o melhor aproveitamento da existência. Ao deixar este mundo de escolaridade, o espírito, já desprendido da matéria física, retorna progressivamente ao seu mundo de estágio, onde analisa detidamente as existências anteriores, especialmente a que findou. Dessa análise crítica, sempre auxiliado por forças superiores de maior evolução, o espírito decide agregar ao conjunto de qualidades morais que já possui os valores espirituais que desenvolveu na passagem mais recente pela Terra, definidores de ascensão à classe evolutiva imediata. Se ainda restarem atributos e faculdades a serem aprimorados, novo planejamento é feito em campo astral e a ser concretizado no plano físico, submetendo-se outra vez ao processo evolutivo que a realidade terrena exige. A sequência evolutiva é sempre progressiva até que o espírito não mais necessite dos ensinamentos que o planeta Terra pode oferecer ao seu crescimento. Daí por diante irá buscar as fontes de sabedoria existentes nos campos superiores da espiritualidade. Como é bela e rica a evolução das emanações da inteligência universal. Os seres humanos não podem ficar ligados às miudezas deste mundo, submissos às paixões e a todos os excessos como o sentimentalismo exagerado. O espírito é inteligência, é vida, é poder criativo e realizador. Logo, todos têm força espiritual para lutar e vencer. Para bem aproveitar a estada neste mundo, basta que disciplinem o viver e tenham pensamentos elevados, ligando-se às correntes vibracionais do progresso. Humberto Rodrigues. Ao nosso Humberto Rodrigues. Grande foco vida do vida do superiores, para que a luz se faça em nosso espírito, tenhamos consciência de nossos erros, a fim de evitá-los, nos fortalecer para praticar o bem. ao astral astral superior, grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores, para que a luz se faça em nosso espírito e tenhamos consciência de nossos erros, a fim de evitá-los e nos fortalecer para praticar o bem. Ao nosso presidente astral, João Cotas, grande foco, vida do universo, aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores, para que a luz se faça em nosso espírito e tenhamos consciência de nossos erros, a fim de evitá-los e nos fortalecer para praticar o bem. Bem, queremos recomendar que vocês continuem assistindo às nossas reuniões públicas à distância, tenham cautela no seu viver, leiam as obras do racionalismo cristão, em especial a que citamos aqui, o RC 45, como chamamos carinhosamente a nossa obra essencial, e leiam também o jornal A Razão. Temos aqui o jornal A Razão já do mês de novembro, o mês começa hoje, e aqui está o jornal A Razão, para que vocês também absorvam estes ensinamentos magníficos da nossa filosofia. E hoje é aniversário da nossa casa filial do Porto, ela completa 88 anos de ascensão à filial. Portanto, parabéns a todos os amigos da filial Porto, parabéns ao nosso dirigente-geral da casa, Lino dos Santos, e um parabéns especial aos amigos de Providence, que nos oferecem esta oportunidade de aqui estarmos, de podermos transmitir estes ensinamentos, e ao mesmo tempo reconhecer o valor, o trabalho que vocês vêm fazendo na América e este trabalho em prol da espiritualização da humanidade, amigos. Tenham certeza, tenham confiança nas Forças Superiores, confiem em vocês também e estejam certos de que este trabalho renderá muitos e muitos frutos espirituais para toda esta gente. parabéns a todos e eu declaro encerrada, portanto, esta nossa reunião pública à distância de Providence, desejando a todos um bom domingo aqui do Brasil, um bom feriado amanhã a todos e um grande abraço de todos da Casa Chefe da Sede Mundial do Racionalismo Cristão. Muito obrigado. Muito obrigado, amigos, muito obrigado, presidente, obrigado pela participação de todos, principalmente dos colaboradores que nos assistem pela primeira vez, é sempre um prazer tê-los connosco, por exemplo, das pessoas que nós não tínhamos visto aqui ainda nas nossas reuniões, a dona Seu da Lisboa, o nosso amigo o senhor Lino do Porto, abraço a vocês e parabéns pelo aniversário ali do Porto, Presidente, muito obrigado pela excelente reunião e a todos um bom dia e até quarta-feira, como todos sabem, estamos aqui às sete horas, às dezenove horas da noite, daqui dos Estados Unidos, temos duas horas de diferença, portanto, vinte e uma horas no Brasil e, por exemplo, onze horas em Cabo Verde. e aos jantar, neste horário aqui, a todos, um bom dia, um abraço a todos. Muito bom. Bom dia, Manuel. Bom dia, Manuel. Bom dia, um abraço a todos, excelente reunião, Roberto. Espírito Santo. Bom dia. Com muitas vibrações. Bem, estamos encerrando a transmissão pelo YouTube, pelo Facebook, muito obrigado pela companhia, a todos vocês e também a vocês, claro, um bom domingo. Tchau.